Eu vou ver uma coisa aqui agora, que o Márcio me mandou, que foi o comentário de um, eu acho que é inscrito, ele comentou em um dos vídeos, meio que falando que não tem diferença nenhuma do freio tradicional e do freio ABS. É, e assim, antes de eu mostrar o print aqui pra vocês, eu não quero falar que pessoas não têm, são ignorantes, que pessoas não sabem o que estão dizendo, entendeu? Essa é a opinião dele que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o comentário, ok? Mas isso que eu vou mostrar pra vocês agora é no mínimo preocupante, cara, é no mínimo preocupante, porque isso só nos mostra bem o reflexo de como tá o cenário aqui no Brasil, né, do motociclismo e tudo mais. E como que as deputadoras, elas sabem, sabem muito bem disso. E o porquê que elas não trazem, não tá, elas não trazem, né, ou não querem trazer uma segurança a mais nos seus modelos, né, por causa de pessoas que têm essa mesma linha de pensamento. Justifica o porquê a empresa não quer fazer o que ela deveria estar fazendo, que é o caso do ABS. O ABS, o ABS salva vidas, galera. Eu conheço pessoas que estão vivas hoje, lógico, primeiramente a Deus, que deu o livramento, mas também por causa da tecnologia do ABS. Então quando a gente vê pessoas falando que não tem diferença nenhuma, é uma coisa assim que beira o inacreditável, tá ligado? E nós, como pessoas que acompanham o motociclismo, que acompanham o mercado de motos, sabe qual que é o prós, os prós e os contras de ter freio ABS ou não. Então, nós temos a obrigação, a amarela, não, nós temos a obrigação de levar a informação. Porque nós queremos cada vez mais um mercado menos polarizado, vocês estão entendendo? A gente quer menos isso. Então, assim, a gente tem que disseminar as informações e tudo que eu vou mostrar pra vocês agora é preocupante, beleza? É preocupante. Dá uma olhada nisso aqui, ó, vem comigo, ó. Isso daqui foi um comentário, ó o nome do cara, Zueira, Zueira já começa aí, né? Zueira 1055. Foi um comentário que o Márcio printou e me mandou. E olha isso daqui, ele respondendo o cara, o cara ficou indignado pela moto não ter ABS e tudo mais. Olha só. Rapaz, é bem pra isso mesmo, porque ando na minha turista com o ABS e às vezes na minha bis a tambor. Olha só. Preste atenção. E já andei na CBS. Não vejo diferença nenhuma. Todas freiam da mesma forma. É lógico que tem diferença. Todas freiam. Essa é a função de um freio, tá? Só que o que muda de um freio pro outro é a tecnologia da segurança que ele te proporciona. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente vê um nível, né, de raciocínio desse, nós temos que levar a informação. Nós temos que mostrar o que tá acontecendo. É a mesma coisa de alguém chegar numa competição de alto nível, por exemplo, MotoGP da vida, falar, gente, vamos tirar o freio a disco, vamos tirar o ABS, todo mundo vai usar freio a tambor. Metade dos pilotos ia de arrasta pra cima. Metade dos pilotos ia de arrasta pra cima, gente. Não tem condição. Não tem condição. Então nós, nós temos que levar a informação o máximo de pessoas que a gente pode levar. Porque se não, comentários como esse vão ser mais e mais frequentes. E as montadoras vendo um negócio desse aqui, eles riem de canto de boca. Riem de canto de boca porque eles sabem qual que é a motivação de uma empresa trazer uma novidade, sendo que tem pessoas que defendem o baixo custo de produção e a alta lucratividade. Qual que é a lógica de uma empresa ir na contramão do que ela já está fazendo e tá dando certo? Sendo que tem pessoas que tem um nível de alienamento, né, um nível, assim, são tão alienadas. Alienamento é complicado, né? Sem isso existir, mas são tão alienadas dentro da realidade que elas vivem, né? Isso aqui é a opinião dele, beleza? Mas elas são tão ali imersas nesse mundo que elas vivem que acho que isso é preocupante, cara. E às vezes a gente se pergunta por que que montadora A, montadora B não traz tecnologia, não traz, sabe, uma segurança. Por que que totaliza? Por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Quer um exemplo maior disso? A Lander e a FC 25. São motos ruins? De forma alguma. A Lander, por exemplo. A Lander não tem atualização desde 2019. É uma moto ruim? De forma alguma, é uma moto excelente. Dada a sua proposta, é uma das melhores, ou a melhor. Por mais que tenha seus problemas crônicos, mas é uma moto que ela tenha ali os seus problemas, sim. Só que, quando a gente para pra analisar, Qual que é o contexto que fará a Yamaha atualizar esse modelo, sendo que da forma que ela tá, a Yamaha consegue julgar o preço, julgar, né? Julgar o preço e vender essa moto num preço mais interessante. Eu não vou falar assim, justo, né? Porque aqui no Brasil é complicado. Mas ela tem um preço mais interessante, dado a sua principal rival aqui no Brasil. E por ela estar assim, ela assumiu a liderança no mês passado. E esse mês tem uma grande tendência dela manter isso de novo. E por causa de comentários de pessoas que têm essa mesma linha de pensamento que vocês estão vendo aqui, As empresas não se movimentam. Por isso que a gente, além de... Eu sei que é engraçado, a gente quer tirar sarro e tudo. Mas isso aqui, gente, é preocupante. Como que uma pessoa fala que o CBS tem a mesma importância, ou freia a tambor, freia a mesma coisa que o ABS? Então vamos chegar no MotoGP, então vamos tirar tudo o freio ABS e o freio a disco das motos, colocar tudo a lona. Entendeu? Tem mais um outro comentário aqui, ó. Olha só. E aqui ele fala, não procure entender, até porque eu tenho duas motos na minha casa com ABS e a brisa tambor. Às vezes ando, na da minha irmã, CBS, não tem diferença nenhuma, tá? Ah, vocês estão entendendo, né? Então, assim, velho, é exatamente mais. Esse comentário aí é um incentivo para a montadora manter no mercado as motos sem freio ABS. Exato. Pessoas com esse nível de crença, por assim dizer, né? De pensamento, são eles os principais motivadores para que as empresas não modifiquem as motos no mercado. É uma opinião dele, ok, beleza. Mas nós temos que levar a informação e mostrar realmente, ó, freio ABS, tem diferença. Eu tenho amigos meus hoje que só estão vivos, lógico, primeiramente a Deus, porque deu o livramento para essa pessoa. Mas também porque tinha um ABS, sem o ABS, essa pessoa não estaria abraçando os filhos hoje. Não estaria dando um beijo na esposa hoje. Muitas das vezes, esse acidente que poderia ter acontecido não é nem por conta dele. Por conta de terceiros que, mesmo assim, com a atuação do ABS, teve a vida salva. Se eu for sofrer tão boa, a roda ia travar. Ou então, sabe lá a Deus do que ia acontecer. Então, sim, meus amigos. Deixa eu voltar para a tela inteira. É complicado. É complicado, tá? Nós temos que levar a informação, tirar de uma vez por todas, na mente da galera, esse nível de crença limitante. Limitante. Isso aqui é um nível de pensamento limitado. Nós não podemos deixar que o motociclismo, ele caia no marasmo desse. Senão, meus amigos, nós vamos ficar refém de freio tambor. Entendeu? Freio tambor o resto da vida. É a mesma coisa que a Ronda falou do freio tambor lá, que algumas pessoas replicaram, que vocês criticaram bastante. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Mas, cara, pelo amor de Deus, velho. Entendeu? Então, tipo assim, a montadora não vai ligar mesmo para a gente, enquanto tiver gente que defende a índole da montadora. Pensa bem, você é dono de uma empresa, você já tem um produto que é defasado, que é uma zerda. Só que, mesmo assim, vende. E as pessoas defendem. Eu vou mudar para quê, meu amigo? Se lasque, vou botar para atorar. É isso que eles vão fazer. Comenta aí. Comenta aí o que você acha.